A guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar, comandada pelo cabo Ricardo Vieira, prendeu um homem de 55 anos, a casa caiu, meu filho! Comandado de prisão em aberto pelo crime de corrupção passiva. Ele foi preso após ter trabalhado como fiscal do Enem em Campina Grande. O homem havia sido condenado a 4 anos e 11 meses de prisão. Ele foi surpreendido pelos militares no prédio da Central de Aulas da Universidade Estadual da Paraíba, localizado no bairro de Bodocongó, e foi conduzido para a cidade da polícia, lá em Campina Grande, localizada no bairro Catolé. É isso, meu filho! Uma hora a casa cai, né?